Você é mulher ou homem, Roberta? Eu sei você. Não sei se ela diga as coisas, mas foi Nelson, sua vez. Sobrou pra mim, você é sem ver. Roberta Clouse, você se sente bem em ter nascido homem e estar vivendo como se fosse uma mulher? Eu adoro, estou super feliz, estou contente comigo mesma, me acho uma mulher bendíssima, super elegante e estou muito satisfeita, não tem problema nenhum comigo mesma. Estou bastante satisfeita do jeito que eu sou. Roberta, meu filho, Pedro, minha querida, fala uma coisa, por que você não vira travesti também? Eu queria te perguntar isso antes de tudo. O que você acha desse jeito que você raspa esse bigode e vira travesti? Me caria bem? Você gostaria de fazer uma operação para virar realmente mulher? Eu já sou operada pela natureza, não preciso de operação.